Chupa cheiroso! Olha o nosso drone! O drone, ferro do todo, a cordinha para amarrar o tripé, o tripé e o celular, dá licença aí, e o celular, quem não tem cão caça com gato, é isso aí, quem não tem drone faz o seu drone, pegou, nossa que grandão, deixa eu pegar aqui de ladinho, Uhul, mais um, mais um, sai, eu já estou no chão, estou, sai, seu celular está na minha mão, está no chão. Galera, aconteceu uma coisa que agora eu preciso desabafar com vocês aí, coisa muito surreal, não acontece todos os dias, mas é muito estranho, porque assim, a gente demorou aqui pelo menos dois dias inteiro para conseguir pegar meia dúzia de siri, e preparei o siri, ó. Fui lá no site do Tudo Gostoso, comprei os ingredientes, fiz o siri com o maior capricho do mundo. Eu não como siri, eu não como caranguejo, mas eu preparei para a Márcia, porque ela gosta. Tem que rir para não chorar, galera. Preparei para ela, porque ela gosta, come mesmo, come com força. Só que ela viu o siri vivo. Galera, ela viu o siri vivo, agora está com dó de comer o siri. E agora, preta, o que eu faço com o siri, preta? Deixa aí. Gente, ela está com dó do siri, porque ela viu o siri vivo. Nós pegamos o siri, não tem como comer o siri. Não é aquela coisa, você vê o bichinho andando e querendo lutar para sair da rede, querendo voltar para o mar, para o lugar dele, aí você pega e bota ele na panela. É melhor ir lá na quitanda, ali do lado da mulher que vende o siri, comprar o siri já morto. E não é o siri também que lutou para sair da rede? Mas eu não vi. Ora, não dá para a gente congelar ele e quando alguém vir aqui a gente dá para só comer. Quem aí se habilita a comer o siri agora, galera? Dá para congelar depois de pronto. Dó do siri, preta! Dó do siri. Pode tirar da minha cara, porque eu não vou comer o siri. Pobre siri, morreu em vão. Vamos dar mais uma olhada no siri aqui. Bom, já que não vamos de siri, o negócio então vai ser ir de pé de galinha mesmo, porque é o que está tendo para hoje. É isso aí. Galera, a gente ainda está em São Sebastião, vamos ficar aqui ainda por mais alguns, sei lá, dias, semanas talvez, né? É, sim, é isso aí. É porque tem a questão da pandemia, cidades e restrição, a gente ainda está meio receioso em sair daqui para alguma cidade, de repente os governos fecham de novo as cidades, fecham os campings, fecham os comércios, e aí a gente acaba tendo dificuldade aí. O pessoal tem perguntado aí quando que a gente vai sair. É assim, a gente está morando hoje na estrada, né? Hoje nós somos moradores da estrada. Então a gente não tem período para ficar numa cidade, na outra cidade. De repente a gente vai chegar numa cidade aí e vamos ficar 3, 4, 5 meses, dependendo, porque a gente precisa trabalhar também na estrada, a gente não tem renda fixa. A gente não tem prazo e o prazo é quem determina a estrada. Por enquanto aqui está sendo muito bom para a gente, não está, Flor? Está ótimo. Talvez, eu acho que acredito que mais um mês aí, 20 dias, um mês, sei lá, mais ou menos a gente está seguindo e ainda não sabemos para onde. Ainda não. Então a gente vai seguir se aventurando por aqui, pescar siri e chega então, não mais. Chega, siri eu não quero mais. Tá, peixinho na brasa eu como, hein, quem curte, peixinho na brasa. Então a gente vai tentar pegar, continuar a minha saga de tentar pescar ali, fazer um peixinho na brasa aqui e ficar por aqui mais algum tempo, tá bom? Então, grande beijo. Beijo, gente. E eu não vou comer o siri. Olha só, galera, não é querendo dar lição de moral para ninguém, até mesmo porque a gente também não é perfeito. Mas olha só, aqui é uma vila de moradores, de pescadores, na verdade. Um pedacinho do que a gente ficou aqui, na praia, para pegar a siri. Olha o tanto de lixo que a gente recolheu. Tem até garrafa. Isso porque tem mais pequenininhos ali. E a gente fica muito triste com isso, muito. Porque se a pessoa consegue trazer o lixo, trazer cheio, por que que não consegue levar embora? É muito triste ver isso.